E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos rever o desafio de ônibus contra metrô. Dinho Júnior contra Léo Bala, saindo da estação Pirajá com destino à estação da Lapa. Você lembra quem ganhou? Então vamos rever agora. E hoje o Bahia Motor veio falar de mobilidade urbana. Opa! Aê, Dinho! Como é que vai? Vem cá, você veio fazer o que é que hoje nessa estação Pirajá? Bom, eu vim andar de metrô. Não, 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 não. Metrô vou eu, como eu tô engomadinho, ó. Sim. Moleque, você vai de ônibus. Eu de ônibus? Pra Lapa. Pra Lapa. E eu vou de metrô. Tá bom, bora de ônibus. Ele foi de metrô, eu vou de ônibus. Vamos de metrô, vem. Vem com o Bahia Motor. Dinho já tá subindo lá pra pegar o metrô. Fazer o quê? Bora. Enquanto o nosso querido amigo Léo Bala está indo no terminal rodoviário de ônibus, aqui estou eu. Pronto para viajar oito estações até chegar a Lapa. Rapidinho, uns 15, 16 minutos. É isso que a concessionária promete e você viaja conosco. Você vê, agora eu fico sem entender porque que as pessoas vão de ônibus ao invés de pegar o metrô. Ô, minha tia, todo mundo correndo aqui pra pegar o buzú. Vambora. Chegou Lapa ali, ó. Agora eu quero ver, meu amigo. Quanto tempo, mais ou menos, até a Lapa? Vocês sabem? Não? Vamos pra Lapa. Tenho certeza que é a melhor opção pra você chegar mais rápido. Agora, como será que o Léo deve estar, hein? Tô aqui na porta aqui do buzú. Oito horas, oito minutos. Vamos ver quanto tempo nós vamos chegar na Lapa. E aí, eu sou o Gracie aqui, sentadinho, no ar-condicionado. Agora, como será que deve estar o Léo lá, hein? Deve estar uma perto, hein? Vamos ver? Gente, bom dia. Desculpa interromper o silêncio, a viagem de vocês. Lembra dessa? Aí, ó. Quem nunca passou por isso? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Licença. É, meu amigo, apertado aqui o negócio. Sim, eu tô aqui passando pelo metrô. Só tem gente bonita, todo mundo feliz, até porque tem ar-condicionado. O engarrafamento já começou. Ó pra lá, Fábio. E o senhor conseguiu o lugar aí hoje, hein? É a coisa mais difícil, senhor, eu vim sentado nesse ônibus. Melhor do que ganhar na Mega Sena. Verdade. Dez minutos já se passaram. Dinho, você já tá onde aí? Você que foi de metrô. Agora são 8h21 e eu fiz as contas no meu relógio, que tem calculadora, que eu vou chegar primeiro que o Léo Bala. Aí eu não sei, né? É, rapaz. 16 minutos depois, meu amigodinho já chegou aí, né? 16 minutos depois, chegamos à estação Lapa, o nosso destino. Estamos desembarcando nesse momento. Já tá aí no metrô, já tá lá na estação da Lapa. E eu tô muito curioso, porque será que o Léo Bala já tá aí me esperando? Não, eu aos 10 minutos, eu tinha acabado de contornar a estação Pirajá. Eu cheguei antes dele. Não sei, eu acredito que eu cheguei antes, né? 25 minutos depois, nós vamos chegar aqui no primeiro ponto depois da estação Pirajá, que é o primeiro ponto da Bonocu. Pronto, aproveitar aqui o piloto. Bora, Fábio, bora ligeiro. Ligeiro. Pô, piloto, na moral, não deu não, viu? Agora a Dinho já chegou lá, tá de boa, né? Olha aí, ó. Estamos chegando na Lapa. Olha que felicidade a mim agora. Chegamos. 45 minutos de lá até aqui, meu amigo. E o Léo já tá chegando, é isso? Léo Bala chegando com a outra equipe, depois de um rolê. Oi, amigo. Você me paga. O que foi que eu fiz? A equipe toda me paga, vocês vieram de metrô. Por quê? Eu vim de ônibus, 45 minutos de lá até aqui, vocês só levaram 16. Não, 45 minutos, sério? E vem cá, me fala a verdade. Um abraço, tô suado, me dá um abraço. Deixa eu ver, vai. Agora eu queria pedir uma ajuda a você. Vai, qual é a ajuda que você quer? Por favor, Nola, você como diretor geral de imagens, deixa eu voltar de metrô. Não, deixa eu pensar, peraí rapidinho. Vai voltar? Vai voltar de metrô? Vai, tem que sair, peraí. Eu tô traumatizado. Tá, então vamos voltar de metrô. Vamos de metrô? Vamos. Juro, na próxima eu pego o ônibus. É sério, me perdoe. Na próxima eu vou de ônibus. Não deixa eu vir de ônibus. Não, vamos de táxi na próxima. Assine de metrô. Assine de metrô. Assine de táxi.